A estrada vicinal que liga Sorocaba e Peró está temporariamente interditada e isso está causando transtorno para os motoristas. A reportagem é de Nicole Bonente, é isso? Roda! Com a cratera aberta bem no meio da estrada que liga Sorocaba e Peró, os motoristas que passam por aqui estão enfrentando transtornos e levando quase o dobro do tempo para chegar ao destino. Agentes da CEMOB e Secretaria de Mobilidade estão realizando a operação para e siga nos dois sentidos. Muito trânsito aqui de tarde, vai ficar ruim, perigoso. Já é um caminho longo e fica com esses empendimentos, nossa é péssima, essas enchentes também acabam com tudo, com nossa trajetória. O problema foi provocado pelas fortes chuvas dos últimos dias. Nessa imagem é possível ver a profundidade do buraco. Em nota, a Prefeitura de Sorocaba informou que as obras serão realizadas pelo SAI, Sistema Autônomo de Água e Esgoto, e pela Secretaria de Serviços Públicos e deverão ser concluídas dentro do prazo de 25 dias. Enquanto isso, os motoristas seguem na expectativa pela resolução do problema. A gente entende que está chovendo muito e a gente tem que se adaptar, né? Muito complicado trabalhar aqui. Então espera que se resolva logo? Com certeza, o mais rápido possível, se puder. E nós fizemos essa reportagem aí, homens do SAI e da Prefeitura de Sorocaba já estão lá atuando para resolver esse problema. Pelo menos essa é a nossa informação e o mais rápido possível isso aí vai ser solucionado, é o que a gente espera, tá bom?